A Cor da Cultura, uma parceria, Petrobras, CEPI, SIDAM, TV Globo, Canal Futura. A Cor da Cultura, uma parceria, Petrobras, CEPI, SIDAM, TV Globo, Canal Futura. E lá vivia o Deus Supremo, Olorum. Certo dia, Olorum criou uma imensa massa d'água. E então nascia Oxalá, o primeiro orixá, o único capaz de dar vida às coisas sem vida. Olorum mandou Oxalá partir e criar o Aie, o mundo. Mas como Oxalá não fez as oferendas necessárias para a viagem, teve problemas no caminho. Quem acabou criando o mundo foi Odudua, sua porção feminina. Para consolar Oxalá, o Deus Supremo lhe deu outra missão. A de criar os seres que habitariam o Aie. Assim, Oxalá usou a água branca e a lama marrom para criar peixes azuis, árvores verdes e homens de todas as cores. E foram os homens que, mais tarde, criariam formas de adorar e representar deuses como Oxalá, Odudua, Olorum e tantos outros. Essas religiões têm origens africanas, mas se formaram do outro lado do Atlântico, no Brasil. Milhões de africanos foram forçados a cruzar o oceano e partir para uma nova vida no chamado Novo Mundo. Vinham nos chamados navios negreiros, que foram descritos assim pela poesia de Castro Alves. Hoje, o porão negro, fundo, infecto apertado e imundo, tendo a peste por jaguar e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. O tráfico de escravos distribuiu africanos dos mais diferentes grupos étnicos para diferentes países das Américas, inclusive o Brasil. Línguas, culturas, crenças espalhadas pela terra num fenômeno que passou a ser conhecido como a diáspora africana. O conceito de diáspora, ele tenta cobrir a experiência de todos os descendentes de africanos fora da África de uma maneira globalizada. Então, quando nós falamos de diáspora, nós estamos tentando aproximar as experiências que esses descendentes de africanos desenvolveram a partir das inúmeras áreas onde eles foram alocados. Existem várias semelhanças religiosas, culinárias, estéticas e até mesmo corporais, na maneira de andar, na maneira de se vestir, que foram preservadas e desenvolvidas por todos esses descendentes de africanos, espalhados por vários territórios do planeta. Então, quando nós nos referimos à ideia de diáspora, estamos tentando experimentar uma visão globalizada dessa experiência. Tentando experimentar uma visão que entrelace todas essas diferenças em territórios também diferenciados, mas preservando uma característica comum, que é a tentativa de trazer para aquela experiência onde esses africanos foram colocados, aquilo que de mais importante existia no seu cotidiano na África. Por exemplo, o mundo simbólico, a experiência religiosa, a experiência estética, o batuque, a dança, as celebrações divinas, todas vão reaparecer com características, às vezes, um pouco distintas, mas com estruturas muito semelhantes, em Cuba, no Brasil, no sul dos Estados Unidos, no Caribe. E, de uma maneira geral, elas preservam aquilo que nós chamamos de estruturas básicas da experiência africana fora da África. Os Angola e Congo chegaram primeiro aqui. A partir de 1580, já tem grande quantidade de escravos de Angola aqui na Bahia. Os escravos de Angola foram escravizados juntos com os índios, nos colégios e nas fazendas dos jesuítas e de certos senhores de engenho. Eles receberam dos indígenas o segredo das plantas da terra e criaram os primeiros candomblés, chamados de calundus, portanto. Então, houve uma primeira tradição na história do candomblé brasileiro, que foi criada pelos congos e pelos angolas, misturados com os indígenas, portanto. A segunda leva de escravos africanos que vêm são os jejes. Eles são muito importantes numericamente no século XVIII. Eles já encontram uma tradição organizada, que é a tradição de Congo e Angola. Herdam várias coisas, mas trazem muitos recursos importantes, trazem muita coisa também das tradições daquela área jeje e criam uma segunda tradição aqui. E você tem o terceiro momento, que é o dos nagôs e orubais, que são os últimos a chegar, que chegam com tradições poderosíssimas também, que trazem muitas novidades, mas que absorvem também essa terminologia, essa organização espacial. Tanto é que dentro do candomblé de queto existem vários termos que são de Angola e do jeje também que foram absorvidos. Então, ou seja, o candomblé de queto, nagô, ele trouxe tradições que influenciaram todos os demais, porque eles tinham tradições importantíssimas, mas, por sua vez, eles também absorveram tradições muito antigas que já estavam instaladas aqui e que iam se preservando através do tempo. Música 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 Música